Oi gente, tudo bem? Finalmente chegamos em setembro, mês do meu aniversário e hoje eu tô aqui pra mostrar a edição de setembro da Glambox pra quem tava curiosa pra saber qual era o tema da edição desse mês a Glambox de setembro é a Glambox by Nath Araújo, né? que pra quem ainda não conhece, tá? A Nath, ela é uma ilustradora, então foi ela que assinou o design, né? a ilustração da caixinha desse mês, que tá bem bonitinha tem vários detalhezinhos aqui na lateral tem uma coroa aqui atrás, tá super fofa essa edição e eu sempre lembro aqui no vídeo que eu tenho um cupom de desconto tanto pra quem ainda não é assinante da Glambox quanto pra quem já é assinante e quer renovar a sua assinatura que é o cupom de desconto DAIGLAM que eu vou deixar aqui na tela esse cupom de desconto, ele dá 10%, tá? de desconto em todos os planos e o legal é que ele vale também agora tanto pra caixinha da Glambox quanto também pra Glambag e pra Glampass e como eu falei no último vídeo, né? os valores das assinaturas, elas foram reajustadas esse mês, né? então se você ainda não é assinante da Glambox, tá? não esquece de usar esse cupom pra você poder ganhar o desconto na sua assinatura tanto a assinatura mensal, quanto a semestral, quanto a anual da caixinha da Glambox e da Glambag, tá? você ganha 10% de desconto e esse cupom, ele também é válido lá pra loja oficial da Glambox que tem uma infinidade de produtos já com desconto, né? pra quem é assinante se você usar esse cupom aqui na finalização da sua compra você ganha mais 5% de desconto no valor total da sua compra ou seja, é só você escolher quais os produtinhos que você quer lá da loja que já tem, né? descontos exclusivos pra quem é assinante e usando o cupom você garante mais 5% de desconto em qualquer produto então sempre que você quiser fazer uma compra lá na loja assinar uma edição da Glambox e renovar a sua assinatura já deixa anotadinho esse cupom aqui que é o cupom da Glam que você pode usar quantas vezes quiser quantas vezes você precisar então vamos aos produtinhos dessa edição deixa eu mostrar aqui, ó rapidinho o que veio e vou falar sobre cada um desses produtinhos aqui da caixinha de setembro e eu vou começar por esse hidratante corporal perfumado feminino da linha Biografia da Natura eu amo Natura, gente eu fico muito feliz quando vem algum produtinho da marca aqui na minha caixinha esse hidratante ele tem uma embalagem assim, ó de 150ml e eu vi lá no site da Natura que ele tem uma fragrância floral, né? com toque de gerânio que eu também gosto bastante inclusive aqui no canal eu tenho um vídeo sobre o óleo essencial de gerânio, tá? que eu vou deixar linkado aqui em cima pra quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre ele deixa eu mostrar a textura mostrar aqui a textura do hidratante pra vocês olha só como ele é bem levezinho e bem perfumado também bem gostoso, né, gente? como os produtos da Natura eles são super gostosos, né? e essa embalagem aqui de 150ml ela tá à venda lá no site da Natura por R$24,80 e eu recebi também um hidratante facial da Biosente que é outra marca que eu também gosto muito porque eles têm produtos muito bons e esse hidratante aqui ele tem niacinamida açaí e vitamina E na composição a niacinamida ela é vitamina B3, né? ela tem uma ação clareadora na pele ela também ajuda muito quem tem pele oleosa assim como a minha porque ela ajuda a controlar a oleosidade e eles dizem isso aqui na embalagem, né? que ela hidrata e nutre a pele controlando o ressecamento e também a oleosidade, né? esse hidratante aqui ele tem 87% de ingredientes naturais e também é um hidratante sem perfume, né? ou seja, ele não causa alergia em quem tem a pele sensível bem legal, né? deixa eu mostrar a texturinha dele aqui também pra vocês verem olha só, esse aqui é um hidratante facial, né? e lá no site da marca, tá? eu encontrei essa embalagem aqui de 60 gramas a venda, ó por R$49,90 e também veio na minha caixinha olha só que legal esse sabonete corporal em barra Glambefe aqui da marca Glambeer, né? que é a marca de produtinhos de beleza da Glambox é um sabonete com aroma de capim-limão e manteiga de karité na composição eles dizem aqui, ó que ele limpa a pele profundamente remove todas as impurezas acumuladas deixando a hidratada e macia por ser um sabonete com manteiga de karité, né? ele normalmente tem mesmo esse efeito mais hidratante na pele, né? e tem um selinho aqui, ó dizendo que ele é um produto exclusivo Glam Girls então eu imagino que ele tenha sido criado pra vir na caixinha das assinantes, né? eu não encontrei esse produtinho ainda lá no site da Glambeer ele não tá à venda ainda então eu imagino que ele seja um produto exclusivo das assinantes e ele também é cruelty free e vegano, tá? deixa eu abrir aqui só pra vocês verem como é esse sabonete por dentro ele é assim, ó e tem 80 gramas veio também, olha só esse spray luminosidade que é um spray finalizador da marca Jack Janine que é outra marca que se dá super bem no meu cabelo ele é um spray para cabelos opacos e sem vida, né? que promove brilho extremo hidratação e maciez e também redução do frizz ele conta com manteiga de murumuru na composição e extrato de pérolas e também óleo de monói, né? eles dizem aqui que é pra você borrifar uma quantidade moderada do spray na extensão dos fios até as pontas e finalizar como de costume, né? um spray finalizador sem enxágue eu achei bem legal ele é uma embalagem pequenininha, né? compacta tem 60ml e lá no site da Jack Janine, tá? ele tá sendo vendido por R$29,90 e outro produtinho de cabelo que também veio na minha caixinha é esse pó hidrate aqui da Jume Cosméticos que também é uma embalagem compacta, né? com 60ml é um levin sem enxágue e com proteção térmica que conta com depantenol vitamina E e óleo de argã na composição eles falam aqui que ele proporciona proteção térmica, né? além de proporcionar também uma excelente suavidade nutrição e hidratação para os fios, né? devolve a maciez aos cabelos e também reduz ou frizz pode ser usado com os cabelos secos ou úmidos, tá? é só você aplicar uma quantidade generosa do produto em toda a extensão dos fios e finalizar penteando ou modelando como desejar então, ótimo, né? pra quem faz chapinha pra quem usa secador também assim como eu é ótimo ter um produtinho, né? sempre a mão com proteção térmica pra ajudar a proteger os fios e essa embalagenzinha aqui lá no site da marca, tá? ela tá sendo vendida por R$42,90 e eu recebi também uma máscara negra da Secret Lease é uma embalagem em formato de ampola de 45 gramas, né? e eles dizem aqui na embalagem que essa máscara ela promove uma limpeza facial completa tem extrato de caviar que age removendo cravos superficiais impurezas e o excesso de oleosidade garante luminosidade e hidratação e também tem efeito lifting, tá? ela também tem uma fórmula com ácido hialurônico é livre de parabéns e pra quem já conhece a máscara negra ela é conhecida mesmo por ter essa ação mais profunda ela ajuda a remover os cravos superficiais da nossa pele e eu só não gostei muito do formato aqui que não achei tão prático da embalagem, tá? e também por esse produto ter fragança o que não me agrada tanto é porque eu não gosto muito de produtinhos que a gente passa no rosto que tem um perfume na composição, tá? mas esse produtinho aqui ele tava sendo vendido por R$39,90 no site da marca e também veio na minha caixinha esse perfume aqui de 30ml da Sweet Professional é um perfume também compacto tipo perfume de bolso deixa eu tirar aqui da caixinha pra vocês verem como ele é olha só o que veio pra mim é o Atitude Feminino, né? eles tem alguns tipos de fragrância nessa linha tem o Atitude masculino também veio o Atitude Feminino pra mim e eu vi lá no site da marca que essa fragrância aqui ela é inspirada no Diador da Dior inclusive é muito gostoso é um dos meus perfumes preferidos da Dior e ele tem essa inspiração no perfume da Dior, tá? e esse produtinho aqui lá no site da marca ele tá sendo vendido por R$51 a embalagem de 30ml então recapitulando na caixinha de setembro eu recebi esse hidratante aqui da Natura recebi o hidratante facial da Biosente veio também um leave-in da Jume Cosméticos uma máscara negra da Secret Liss um perfume da Sweet Professional um spray finalizador da Jacque Janine e também esse sabonete corporal aqui da Glambeury então foram sete produtinhos na caixinha desse mês e somando esses produtinhos tirando o sabonete que ele não tem valor deu um total a minha caixinha desse mês de R$238,40 então se você ainda não é assinante da Glambox não esquece que eu vou deixar o meu cupom de desconto aqui na tela que é o cupom da Iglam que ele dá 10% de desconto em qualquer assinatura tanto da Glambox quanto da Glam Bag e também do Glam Pass e além disso esse cupom como eu falei lá no início do vídeo ele também dá 5% de desconto em qualquer compra lá na loja da Glambox então qualquer comprinha que você fizer é só usar esse cupom aqui pra você ganhar mais 5% de desconto em qualquer produto então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se curtiram não deixem de dar aquele like bacana aí embaixo se inscreve também aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos e não deixem de me seguir lá no Instagram que eu vou deixar o arroba aqui na tela que é o arroba da Iene Calmon e um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau